Fala bombitos e bombitas, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Vídeo saindo mais tarde hoje porque eu tava na aula de inglês, mas enfim, também porque eu comecei a gravar, quase morri no meio do vídeo porque eu tô com um pigarro, engasguei aqui, então já peço desculpas aqui se eu tiver que pausar uns segundinhos aqui, mas o vídeo vai ser em edição pra ir mais rápido pro ar, como vocês já sabem. Se você é novo aqui no canal, não deixe de se inscrever porque estamos fazendo análises todos os dias, recomenda este canal para ajudar essa criadora de conteúdo pros seus amigos que gostam de Hearthstone, tá tendo análise todo dia, tá tendo vídeo de gameplay com top tier decks todos os dias e o bagulho tá louco aqui, né? Tô até, assim, meu corpo já tá pedindo arrego porque eu tô trabalhando bastante, mas só vamos. Vamos para as análises de hoje. Não temos tantas cartas, mas ainda assim temos algumas aí pra analisar, então vamos. Naoachariana é um feitiço de ladino épico, 5 manas, evoca dois piratas 3-3 com furtividade e coloca uma nau submersa no fim do seu deck. Anau submersa é 5 manas, só que não importa, né? Ela é lançada ao comprar e dela vem dois piratas 3-3 com furtividade e aqui tá, né? Então ele evoca dois piratas 3-3 com furtividade já e coloca uma nau submersa no seu deck. Então tem que ver aqui, né? O ladino tá com vários piratas já na pool deles, mas como eu falei, não achei as cartas, assim, super mega OPs, né? Mas não é isso que a gente espera também de todas as cartas do Hearthstone. E tem que ver porque esses daqui são piratas, tem sinergia com os piratas que já tá aqui, o mensageiro de Alfange, de repente você faz um combo, já puxa outros piratas, enfim. Mas não sei se isso vai rodar com isso necessariamente. Quando eu falei do submergidor, teve gente que comentou, né? No vídeo passado que ele pode ser comparado a espinheira, alguma coisa assim que o ladino tinha aqui também, custava 5 manas, 0 combo, matava o lacayo. E esse daqui parece até mais útil, só que como eu comentei, são outros metas, né? Quantos anos da espinheira que já não se passaram, e acho que o meta ele tá um pouco mais rápido, por mais que essa expansão seja board-based, ainda assim eu acho, posso tá enganado, tá? E não tem problema que se eu tiver, eu me redimo aqui, não tem problema nenhum. Mas, não sei, pra mim ainda parece lento. E é isso, vamos ver se o ladino vai ter espaço pra esse deck de piratas que a Blizzard tá puxando. Como, já comentando-nos várias vezes, né? A Blizzard, às vezes, ela faz alguns decks, algumas cartas pensando em metas adiante, né? Então, pode ser que seja isso. Vem aí. Iai, essa carta, essa maldita carta de sacerdote, remoção, 9 manas, carinha a mais, olha o efeito deste feitiço, que é de natureza, estranho, né? Feitiço de natureza pro sacerdote e épico, né? Redemoinho, destrua todos os lacaios e todas as cópias deles, onde quer que estejam. Ai, então assim, né? Meus grandes, infelizmente, sacerdote ganhou uma belíssima remoção. É cara, mas a gente já viu, sacerdote tem remoções caras e geralmente elas rodam. Então, é bonito, bonito, uma belíssima remoção, infelizmente, sacerdote ganhando aí. Gostaram? Falam aí nos comentários. E aí, guerreiro, ganhou essa ferona aqui, 9 manas, 8, 9 fera, grito de guerra, chama batial, né? Uma magia, não, um lacaio épico, grito de guerra, ataque, 3 inimigos aleatórios distintos. Então, e é aquela história, né? Do guerreiro a gente tem que ver quais magias, quais remoções vão ficar no corsete, o que vai ficar no essencial, o que ele vai ganhar de remoção, que ainda não foi apresentado nada do guerreiro de remoções pra essa expansão. Porque, assim, não sei, depende, né? Depende muito, por isso que eu falo que eu não sei se essa carta é boa. Porque vai depender das emoções que ele tiver pra ver se compensa. Porque 9 manas pra remover apenas 3, lacaio. Tipo, vamos comparar essa carta com essa. Qual parece melhor pra vocês? Entendem? Então, essa daqui remove 3, talvez nem fique vivo. Esse bicho talvez nem remova 3, porque morre em 1 ou 2 hits. Então, né? Não sei, né, Blizzard? Vamos ver se você tá querendo ferrar nosso guerreirinho e deixar ele fraco. Rainha Asshara. Que acho que essa e o redemoinho foram as grandes revelações do dia de hoje, né? 5 mana 5, 5. Uma lendária neutra. E a Naga. E o grito de guerra é... Se você lançar 3 feitiços enquanto tiver esse cartinho na mão, escolha uma relíquia antiga. As relíquias antigas são o Anel das Marés. E depois que você lançar o feitiço, esse toma uma cópia dele que custa 1. Então, enquanto essa carta tiver na tua mão, né? Pelo que eu entendi, você pode ir lançando os feitiços e depois você vai ter uma cópia dele custando 1, independente do turno. Então, bem forte, né? Porque você pode dar um OTK, de repente, com algumas cartas, né? Não sei. Trompa dos Antigos. 3 manas. Adicione um Lacaio Colossal Aleatório à sua mão. Ele custa 1. É uma carta boa, só que o problema é ser aleatório, né? Então, às vezes, de repente, vem algum colossal que não sirva tanto. Porque tem alguns que são bem... Não ruins, né? Todos os colossais, acho que eles têm o seu valor. Mas tem alguns que não te servem, né? De repente. Então, acho que vai ser muito situacional escolher esse daqui, né? Depois tem essa arma que é a Xalata. Depois que você lançar um feitiço, cause 2 de dano ao herói inimigo e perca 1 de durabilidade. Será que é praticamente 10 de dano por 2 de mana, né? Porque você vai dando 2 de dano conforme você vai gastando sem gastar mais manas por conta disso. Parece bem forte. Tipo, para um mago que tem magias bem baratas. Para o Druida também, talvez, né? Então, uma Xamã, sei lá, né? E Pedramar de Golganese. O mana coloca 5 feitiços aleatórios no seu deck. Muda o custo deles para 1, compre 2 cartas. Então, tem que ver, né? Se esses feitiços podem ser de outras classes ou não. Não está escrito aqui. Se é só da sua classe. Eu acho que é aleatório mesmo, né? Não sei. Se vocês souberem como funciona, deixem aí nos comentários para a gente saber. Mas, não sei, né? Acho que essa carta é só se você estiver precisando muito de compra de carta. De repente, você sabe que tem algum out de letal para você comprar. Então, você, tipo, precisa dar um follow-up ali na tua mão. E lembrando que a Chara, ela é boa, mas você tem que lançar 3 feitiços enquanto essa carta estiver na tua mão, né? Então, o efeito dela não é tão de imediato. Você tem que comprar, gastar esses 3 feitiços. Mas, como eu comentei, acho que com o Mago, Druida, Xamã, essas classes que tem... Ou até mesmo o Bruxo, de repente, né? Que tem magias bem baratinhas, é boa. E essa carta, ela é uma ótima carta daquelas, tipo, anti-control, né? É bem boa contra os arquétipos controle. Porque gera valor e gera um valor bem absurdo. E depois, por último, temos a Rede Farpada, que é magia de caçador humana. Causa 2 de dano ao inimigo. Se você jogar uma naga enquanto tiver este card na mão, escolha um segundo alvo. Então, assim, não necessariamente essa carta é boa, porque ela dá 2 de dano e depois dá 2 para um segundo alvo. Ela é boa porque ela é humana e dá 2 de dano, na minha opinião. E é isso, né? O caçador gosta de dar dano. E acho que nem vai ter naga para o caçador. Acho que a Blizzard só fez isso para ter 2 de dano na cara de novo. Como ela sempre gosta de dar para o nosso querido caçador. E é isso, né? É uma carta boa, humana, 2 de dano. Parece ótimo. E ainda podendo tirar mais valor dela, eventualmente, com uma naga, né? Estou falando que acho que não tem, mas talvez tenha. Então, é uma carta forte, ok. É uma carta bem ok para o caçador. E é isso. É, por hoje é só isso mesmo. Mais tarde tem a revelação do card da Serial, que é uma streamer brasileira. Se vocês ainda não conhecem o trabalho dela, recomendo muito fortemente que sigam ela na Twitch. É twitch.tv barra serial for me. E hoje, às 10 horas da noite, você está vendo esse vídeo antes. Corre lá que ela vai fazer a revelação ao vivo para nós. E caso não, amanhã aqui no canal vai ter review dessa carta também. E a gente vai falar sobre ela também aqui. Então, tá bom? Um beijinho e até amanhã. Um beijinho e até amanhã. Um beijinho e até amanhã. Um beijinho e até amanhã.